Em termos de Parnaíba, Parnaíba hoje tem, nós temos pelo menos uma centena e meia de advogados em toda a região. Qual a visão que o senhor tem em relação a Parnaíba, no sentido completo? Parnaíba precisa ter autonomia. Nós temos aqui praticamente 300 advogados. Nós temos muito mais do que 100 advogados. Parnaíba já deveria ter seu conselho, seu conselho funcionário. Não apenas a subseccional, como a diretoria. Parnaíba precisa resgatar a sua importância. E é isso que eu quero fazer. Eu quero, junto com os advogados de Parnaíba, resgatar a importância de Parnaíba. Eu quero que Parnaíba adquira um conselho. Um conselho é fundamental para a autonomia da subseção aqui. Nós não podemos ficar aqui trabalhando de forma envergonhada e Parnaíba de pires na mão para a Teresina pedindo um dinheirinho lá da diretoria. O que foi o que aconteceu nos últimos dois anos. Eu duvido, eu duvido, né, que alguém aqui desmita o que eu estou dizendo. Parnaíba, estou aqui dois anos, né, e pires na mão recebendo esmola lá da atual direção da ordem dos advogados. Isso precisa acabar. Nós precisamos resgatar o orgulho dessa cidade. Obrigado.